A Polícia Militar resgatou um adolescente de 13 anos que era mantido em cárcere privado. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel? É isso mesmo, Saulo. Segundo o registro policial, foram os conselheiros tutelares de Periquito quem acionaram a Polícia Militar após serem informados de que a mulher de 32 anos mantinha o próprio filho de 13 anos em cárcere privado. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto estava com as mãos e os pés amarrados. Quando os militares chegaram à residência, no centro de Periquito mesmo, a polícia escutou os gritos do garoto. Para a polícia, a mãe do menino contou que prendeu o filho para a própria segurança dele e também por causa das alterações psicológicas. Ela ainda alegou que havia passado alguns dias com um rapaz no Hospital Municipal de Governador Valadares. Ainda segundo a polícia, a mulher contou que o menino preferia ficar na casa da avó. Conforme o registro de boletim de ocorrência, a polícia teve dificuldade para libertar o menino, porque as amarras estavam bem apertadas. O garoto ficou a cargo do Conselho Tutelar de Periquito e a mulher foi conduzida para a delegacia civil, onde foram tomadas todas as providências cabíveis. Saulo. Atenção do Conselho Tutelar de Periquito Atenção do Conselho Tutelar de Periquito